Olá caríssimos, como estão todos? Estão bem? Caríssimos, caríssimas. Mais uma aula não presencial, uma aula normal, uma videoaula que estamos nos encontrando aqui. Mais uma vez, para aprendermos mais sobre arte, na importância, a arte do dia a dia das pessoas. Inclusive, vim até vestido com essa camisa, esse look, exatamente representando um pouco, falando um pouco da nossa aula. Estou vestido com uma estampa do Michelangelo, um artista do Renascimento, lá da Itália, que trabalha muito essa temática das pessoas, corpo humano, enfim. Então, estou aqui para trabalhar com vocês, pessoal, hoje, a arte do dia a dia das pessoas. Olha só, vamos às nossas imagens. Vocês estão vendo a primeira imagem, que fala da propaganda, da publicidade. E vocês estão vendo a imagem da Mona Lisa, ao lado de um produto de propaganda, que a gente vai falar um pouco hoje, abordar um pouco sobre essa imagem. A arte de propaganda, a arte do dia a dia das pessoas, para a gente compreender um pouco como acontece esse processo de aprendizagem da arte. Está bom assim? Olha só, mesmo sem ser percebida, a arte faz parte da nossa vida. Compreenderam isso? Conseguiram aprender sobre essa questão? Então, vamos continuar um pouco sobre a nossa aula aqui. Observe a variedade de tênis e de mochilas entre seus colegas de classe. E também as estampas de camiseta que você usa. Isso é muito importante. Isso se chama leitura de imagens. A importância de você conhecer as imagens, saber interpretar as imagens para o seu dia a dia. Vamos continuar mais avançando na nossa aula, pessoal. Por trás de toda essa variedade de modelos, está o trabalho de quem? De um artista. Um artista profissional, como outro qualquer. Que precisa trabalhar, que precisa manter sua família, se manter também. Ou seja, uma pessoa que precisa ganhar dinheiro. Então, um artista deve ser valorizado. Por que não se deve valorizar um artista? Mas, com certeza, deve se valorizar um artista. Está certo? E eu peço a você que faça isso, que é muito importante. Vamos continuar aqui, na nossa aula. Em uma fábrica de automóveis, por exemplo, existe departamentos de arte em que os artistas estudam como deixar os veículos mais bonitos e atraentes para o consumidor. Percebeu essa deixa aí? A importância também da arte, da propaganda, da arte em todos os setores da nossa vida. Então, a gente vai continuar a aprender um pouco mais sobre isso. Olha esse emaranhado de imagens. Olha esse chamado mosaico de imagens. Aí representa um pouco da arte no dia a dia. Pessoas dançando, pessoas cantando, pessoas consumindo produtos feitos por artistas. Então, vocês estão vendo aí pessoas tocando instrumento musical, pessoas fazendo propaganda. Observem a imagem, como ela está interessante. Então, vamos avançar mais um pouco sobre essa questão. A arte também está presente na publicidade, nas embalagens, nos cartazes, nas músicas, na arte no comércio. Ou seja, a arte envolve todos esses elementos, todas essas questões do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Por isso que é muito importante você ter esse conhecimento. Num supermercado, por exemplo, devemos observar as cores das embalagens. O chocolate, por exemplo, é embalado em caixas ou papéis com inscrições desenhadas em tons marrons. Os biscoitos de morango com inscrições são trabalhados em vermelho. Então, tudo isso se chama linguagem visual. É importante você conhecer isso para você aprender sobre a arte na vida, no dia a dia. Olha essa imagem aí. A imagem que eu falei, né? O chocolate, tom marrom, mais escuro. E os outros tons de cores de produtos, como os de morango, tons avermelhados, tons mais claros, mais quentes, cores mais quentes. É a importância da cor na arte, no dia a dia. Ok? Olha só. As escolas de publicidade e propaganda têm seus currículos, suas listas de disciplinas, história da arte, desenho, técnicas de pintura. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Essas escolas preparam o publicitário para ser um bom profissional e atender às exigências de um público cada vez mais conhecedor da arte. Ou seja, a propaganda ligada com a arte, casada, interligadas, linkadas completamente. Por isso que é importante a gente perceber, quando estamos na TV, diante da TV, na internet, percebemos as propagandas que estamos assistindo. E ter uma noção, uma curiosidade, conhecimento sobre isso. Sobre esses elementos de cor, de linha, de forma, tá? Para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Muito importante saber disso. Olha só. A publicidade de hoje até brinca com a arte usando obras de pintores famosos nas propagandas. Mas que pintores são esses? Vamos ver mais à frente? Alguns pintores que eu acho que vocês já viram na vida acadêmica de vocês. Temos Tassila do Amaral fazendo propaganda, né? A propaganda ligada à arte da Tassila do Amaral. Propaganda de perfume, propaganda de sabonetes, objetos, enfim. De uso pessoal nosso, tá? Primeira imagem. Tassila do Amaral ligado a perfumes. Vamos aos próximos. Estamos vendo também agora a Monalisa de Leonardo da Vinci. A Monalisa obra original. Do lado, a Monalisa temos os produtos de uma certa empresa de limpeza de utensílios domésticos, tá certo? Que essa empresa produz buchas, né? Produz aquelas palhas de aço, produz detergente para a cozinha, tá? Então, olha, observe a imagem que o artista está mostrando. Inclusive, tem um artista vestido de Monalisa fazendo uma releitura da imagem, tá certo? Vamos ao próximo. Nós estamos vendo agora o artista Andy Rowell, um americano, que ele viveu na década de 40, 50. E ele foi o percussor, o criador da arte pop. Uma arte ligada à questão popular, à questão das massas. Então, você está vendo algumas imagens, alguns produtos, algumas personalidades históricas. E também alguns produtos de origem exatamente da América, do Norte, dos Estados Unidos. Desenhar a cara do Pelé, a imagem do Pelé, da Marilyn Monroe. A imagem do Michael Jackson ligada aos produtos, como refrigerante, o Mickey Mouse, como comidas enlatadas também. Então, esse período é a arte pop. Também a propaganda se apropriou desse período também, pessoal. É bom você conhecer, saber e se informar sobre isso. Olha só. Mas como é que... Perdão. Como funciona um agente de publicidade e propaganda? Vocês estão vendo aí, olha só. Quatro pessoas reunidas, né? Vocês estão vendo na imagem que eles estão com paletas de cores diversas. É exatamente para criar os cartazes, criar os folders, criar os sites, criar os elementos que utilizar nas redes sociais de um produto qualquer, para eles venderem, para que as pessoas possam comprar esse produto, possa ser conhecido. Essa é a função da propaganda. Então, olha como vocês estão vendo. A arte está em tudo. Inclusive na propaganda, nas pinturas, tá certo? Através da propaganda, nos desenhos, criados também na propaganda. Mas vamos continuar. Apenas vamos falar só sobre a propaganda. Vamos continuar aqui conhecendo esses elementos da arte, tá bom? A arte pode ser também forma de expressão pessoal, lazer, pintura, escultura. Você pode tocar um instrumento musical, compor uma música, se divertir, pintar, esculpir, dançar. Fazer expressão pessoal, expressão corporal, participar de um grupo teatral, criar um vídeo comentário na escola, na família, nos ambientes que você tem amigos próximos, que você sempre está em relacionamento com outras pessoas. Ou seja, você pode, nós podemos fazer tudo isso e não precisamos estar vinculados à indústria, ao comércio. Ou seja, vocês viram anteriormente, a arte ligada à propaganda, ao comércio. Mas também a gente pode fazer arte sem estar ligado ao comércio, às vendas, com uma questão, uma forma espontânea de você se expressar. É muito importante você saber disso, você que está assistindo essa aula. Porque mais adiante, a gente vai, iremos fazer uma atividade prática, né? Eu aplicando aqui de onde estou e você da sua casa fazendo sua atividade. Depois você vai enviar para mim essa atividade que você está fazendo, tá certo? Vamos continuar. Olha só essa imagem. Vocês estão vendo aqui, olha, uma espécie de círculo com vários elementos da arte. Temos música, artes visuais, temos dança, temos elementos da música, do teatro. Então, vocês podem interpretar, observar bem, né? Vocês vão ver com calma o vídeo, né? Aos poucos vejam o vídeo que o vídeo está mostrando em relação à questão da arte, tá certo? Porque a arte está ligada e está ligada completamente à nossa vida. Então, eu creio que algum desses símbolos, alguma dessas imagens que estão no vídeo, vocês podem se achar familiar. Que devem estar ligados com a vida de vocês, a vida cotidiana do seu dia a dia, tá bom? Assim, olha só. Diante de tudo isso, você pode prestar atenção ao seu redor e perceberá o quanto a arte está presente no seu dia a dia. Como eu falei anteriormente, a arte está sempre, sempre no nosso dia a dia. Não tem como fugir, tá bom? E agora, para concluir nossa aula, vamos à atividade prática da aula. A atividade que você vai fazer em casa e vai enviar para que eu possa receber, possa corrigir, possa interpretar o que você fez. A atividade prática serve para isso. Nós vimos a teoria, agora nós vamos ver a prática, tá certo? Que você vai fazer na sua casa, não esqueça disso. Olha só. Primeiro, o que está pedindo. Observe a primeira imagem desse slide. Qual foi a primeira imagem, pessoal? A imagem da Mona Lisa, tá certo? Ao lado de um produto. Nessa imagem, podemos ver um detalhe do famoso quadro de Leonardo da Vinci. Mona Lisa, ou em outro nome italiano, Lagioconda, do século XVI. Ela foi pintada, ela foi criada, ela foi concebida, composta nesse período, tá certo, pessoal? Sendo utilizada para uma propaganda do final do século XX. Ou seja, a propaganda foi criada no final do século XX. Mais ou menos em 1997, 98, 99 e por aí, por esse período. Tá bom? Então, próxima etapa. Essa mesma obra, Mona Lisa, foi utilizada como inspiração para outros projetos publicitários. O que você vai fazer? Você vai procurar em revistas, jornais, internet, que é a que estamos convendo aqui nesse período agora na internet. Outras fontes, imagens e propagandas que também utilizaram a obra Mona Lisa de Da Vinci. E anote seu conteúdo... E anote essa atividade em seu conteúdo de arte. Ou seja, essa atividade no seu caderno de arte. As informações obtidas que você conseguiu captar, conseguiu encontrar. E assim você estará aprendendo um pouco mais sobre essas informações. Em seguida, o que você vai fazer? Vai colocar as mãos para trabalhar, tá? Você vai utilizar material da sua preferência. Quais são, professor? Lápis de grafite comum de madeira. Lápis de cor. Giz de cera, entre outros. Detalhe, alguns dos estudantes, nesse período todo, trabalhando com artes visuais, principalmente. Muitos estudantes, educandos, têm a prática de fazer os desenhos com aqueles lápis de ponta fina. 0.Q, 0.I, 0.7. Não é esse lápis para você fazer. O lápis próprio para desenho é o lápis de grafite de madeira. Tem o HB, tem o 6B, tem os para fazer claros, desenhos mais claros, mais escuros, sombra e luz. Você vai fazer com esse material. Porque aqueles lápis de ponta fina, 0.5, 0.7, enfim, eles não têm tanta... O detalhe do desenho não fica bom no papel, tá certo? O risco dele, a linha, não fica boa para você desenhar, depois de você colorir. Então, é importante que você utilize o lápis grafite comum, tá? Além disso, você vai fazer seu trabalho em folhas avulsas. O que são folhas avulsas, professor? Que palavra estranha é essa? Então, tem que explicar, né? Folhas avulsas são folhas chameques, tá bom? Folhas chameques. Vendido ou chamequinho menor ou mesmo a resma de 500 folhas. Ou, se você não tiver esse material, você vai fazer no seu caderno de desenho, de arte. Separa o caderno de desenho para você, para você fazer suas atividades. E você vai fazer uma propaganda a partir da obra Monalisa, tá bom? Você vai fazer de acordo com o que está pedindo aqui. Utilizando o desenho, o giz de cera, caneta hidrocor. Se possível, também um lápis de cor, por que não, tá certo? Mas o importante é você utilizar esses elementos, tá bom? Com o an, conto com essa, desde a de vocês. O que você vai fazer? Primeiro, escolha qual será o produto a ser comercializado. Depois, cria uma frase, um pequeno texto explicativo. E reproduza a imagem, fazendo as alterações que achar necessário. Você vai desenhar a imagem do produto, ao lado da obra Monalisa também. Você pode também acrescentar colagem. Não está proibido colagem. Você pode desenhar ou você pode colar. E você vai falar um pouco sobre o que está pedindo a imagem, tá certo? Lá na atividade que você vai receber, em arquivo, tá? No grupo da nossa escola e no Classroom, está lá especificando direitinho como fazer, tá bom? A atividade, está tudo lá, sendo orientado, tá bom? Então, siga o roteiro lá da atividade. Vamos continuar? E para finalizar, eu quero deixar essa frase, a citação, de um filósofo chamado Aristópolis. Eu acho que você já ouviu falar desse filósofo nas aulas de filosofia. Então, a arte também está ligada à filosofia. É muito importante você saber disso. A sociologia, a história, enfim. É só você fazer essa ligação, que você vai compreender. O que está dizendo, o que está falando a frase? A frase diz assim. A finalidade da arte é dar corpo à essência secreta das coisas. Não é copiar a sua aparência. Repetindo, a finalidade da arte é dar corpo à essência secreta das coisas. Não é copiar a sua aparência, certo? Então, deixo essa dica para vocês aqui. Façam atividade e nos encontremos na próxima aula. Tchau! Tchau!